MAPARÁ barcos de várias localidades se reúnem numa grande festa no rio Jaracuera, município de Cametá É a festa do MAPARÁ Os pescadores mais experientes verificam onde estão os maiores cardumes e lançam a rede Poucas horas depois, a rede é retirada com várias toneladas de peixe O tamanho mínimo permitido para a captura do MAPARÁ é de 29 centímetros O Circuito das Frutas das cidades da região de Campinas é uma festa de cores aromas e sabores Tem a festa do Figo de Valinhos da uva em Louveira e Vinhedo e a festa do morango em Monte Alegre do Sul Circuito das Frutas do interior de São Paulo Uma delícia para ser saboreada o ano todo Aqui é o meu lugar Te plantei meu canteiro Onde lancei a semente Do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente Em cada canto que passo Em cada encontro que vejo Há um sorriso Há um abraço Canta minha gente Aqui mora meu coração Escrevendo sua história Na vanguarda dessa nação Vanguarda Aqui é o seu lugar Forte do Presépio Marco inicial da colonização da Amazônia por Portugal Fundado em 12 de janeiro de 1616 Por Francisco Caldeira Castelo Branco Que mais tarde daria origem A cidade de Belém Visitando e conhecendo o Museu do Encontro No Forte do Presépio Você acompanha os processos culturais Sociais e militares A Sala Goemiaba Reúne a exposição de objetos e fragmentos Marajoara Do século XVII O Forte foi palco de importantes acontecimentos Na história de Belém Como o movimento da cabanagem Em 1835 Vale a pena visitar o Forte do Presépio E se encantar com as belezas do Pará E se Hill tem aqui Vendo Még Dista Melto Teppi Qui Qui Vendo Mít Vendo Mít In Ó Vendo Mít Vendo Mít Venha viver de perto as belezas do Vale do Café. TV RioSol, vivendo com você todas as emoções. Madalenenses e ainda mais de 20 mil livros disponíveis na Biblioteca Municipal. Em Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro, conheça o Museu A Centenária Madalena. Globo Natureza. Mico Leão de Cara Dourada. É preciso paciência para ver um mico leão de cara dourada na natureza. Ao despertar, o líder deixa o tronco oco com bastante cautela. Depois é seguido pelos outros. O café da manhã, frutas e gafanhotos é na Copa da Árvore. Passam o dia procurando bromélias, buscando comida e defendendo o território. Minhos artificiais também abrigam os micos em pequenas áreas protegidas no sul da Bahia, especialmente no município de Una. Os especialistas dizem que é preciso aumentar essas áreas para garantir a sobrevivência da espécie. Alô Brasil, aqui tem educação. Tem gente que diz que quem anda em círculos não sai do lugar. Mas no surf, isso até pode ser divertido. Quando o surfista lança a prancha para a crista da onda, a ponta da prancha de surto forma um arco com um ângulo de 180 graus. E como o raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, o centro, nesse caso, é o surfista e o raio a própria prancha. Já quando o atleta termina a sua manobra, ele consegue o que é chamado de circunferência plena, ou seja, uma volta de 360 graus. É, se bem que esse 360, a volta e meia pode virar um 240, um 170. Alô Brasil, aqui tem educação. Quando a Terra perdeu um grande homem. A morte dele foi um choque para todos nós. Um planeta distante ganhou um novo herói. Mas que droga de lugar é este? Você o matou com um só golpe. O vestido de Eddie está traçado de rádio. Do mesmo jeito que o senhor. John Carter, entre dois mundos. Você vai ficar e lutar por ele? Hoje, depois de altas horas, em Super Cine. Podemos ter nascido em mundos distintos. Mas eu conheço você. Um homem disposto a lutar por uma causa. Oferecimento, Almeida Prado 46, para sua prisão de ventre. Está feliz? Sim. O papo sério, esse negócio de pegar minha irmã, cara? Opa, chegou. Nissan Márcio. Quanto mais ágil, melhor. Você ainda é criança? Não sou mais. Ainda é? Eu não sou mais uma criança. Será? Ah, que criança, o quê? É, eu acho que você não é mais criança. Chega uma hora que sua filha precisa de um plano 4G com a cobertura viva. Aproveite planos a partir de R$ 49,99. Vá até uma loja. Você sabia que as bactérias das suas axilas são as causadoras do mau odor? Por isso, criamos o novo Rexona antibacteriano. Uma proteção superior que oferece 10 vezes mais proteção contra as bactérias que causam mau odor. Rexona, não te abandona. Altas Horas volta já. Tchau, tchau.